Fui, tava comendo uma pizza na padaria da Paulista. De manhã já, então? Já, cinco da manhã. Aí ele falou, ó, você quer trabalhar na televisão? Falei, quero. E foi embora. Falei, então tá bom, foi embora. Foi assim? É. Cara, ganhou nada. É, aí segunda você vai no SBT, eu fui, aí fiz um teste com o Silvio Ribeiro, da 97. Depois eu descobri que ele tava disputando comigo, e hoje eu sempre falo, se fodeu. Eu tenho um carro de mais de três dígitos, e você, Silvio? Tá no rádio. Tá tomando o cu. Tá lá fazendo palhaço na 97. Caralho. É o Nenico, não é o Nenico. Sério? Você ganhou. Eu que também é bom. Eu brinco com ele, mas ele é genial, ele é um puta cara legal. É, bom pra caralho. Mas assim, mas ele, ele, aí ele me contratou. Mas só que foi até um negócio de esperteza, porque o SBT é uma TV popular. E eu tenho uma pegada mais popular mesmo. Não sou aquele cara da piada com o setup, punch. É uma coisa mais de troca com o Danilo. E acabou dando certo, né? Durante um bom período, a gente ganhou o da Globo. Ganhou não, vocês ganham o da Globo. É, ganha. Mas antes tinha uma frequência muito grande. Mas agora ele ganhou de novo. É, ganhou de novo e tal. Mas assim, mas é um... Big Brother é difícil, né? Impossível. Acumula, né? Ah não, Big Brother não dá. Big Brother... Mesmo dando ruim esse ano, né? Que dizem que tá ruim... Não, tá no flop, tá no flop, mas... Quando tá ruim é bom. É, então. É difícil de ganhar. Tá no flop, mas a prima do Bolinha se fodeu, né, Bola? Saiu. É prima dele mesmo? É prima do Bolinha. Eu achei que era zoeira. Não, é prima dele. É prima dele. Vocês conheceram? Sim, quando... Já vi, mas era pequena. Pequenininha, eles iam no pânico. É mesmo? É, e o irmão dela. É, o irmãozinho. E eu achei que era uma... Era uma zoeira. Não, ele é picom. Ela é prima dele. O Bolinha já é Marcelo picom. Eles são parentes aí. O Bolinha foi lá no De Noite, né? Mas na época eu tava no quadro. Eu fiquei dois anos naquele quadro. Cara, dois anos, digamos. É, nossa horrível. Tudo isso. É, mas... As duas vezes que eu fui, você tava no quadro. Tava no quadro. Eu perdi a referência, bicho. Você começa a ficar meio maluco. Cara, dois anos, irmão. É, você tem uma vida agitada. Você trabalha 15, 14 horas por dia. Pega avião. Vai fazer um show. Vai, pega a estrada. E daí você para com isso. Você fala, caralho, velho. O que aconteceu? Isso diz, mas isso te deu um baque forte. Deu. Tomeu os remédios. É mesmo? Psiquiatra, essas merdas. Você ficou depressivo? Ah, com síndrome, né? Eu já tinha uma época, mas tinha parado. Mas fiquei com essa síndrome de pânico. Cara, uma vez tava gravando. Eu tenho um vídeo até, eu dormi no quadro. Porque assim, igual na rádio, eu dormi. E os caras, na maldade, ao invés de me tirar, me mantiveram na entrevista inteira. E eu dormindo. Daí eu acordei no fim da entrevista, assim, e com azar na câmera. Já na câmera, assim. Entendeu? Resolveu acordar, não sei o quê. E dormindo. Apaguei. 40 segundos de entrevista. Já era. Apagado. Dormiu gostoso. E foi pro ar. É só maldade. Ah, não. Mas isso, irmão. É. E no ponto. É o que eu sempre falei. Eu falava na rádio. Eu falava pros caras. Irmão, se acontecer uma merda com você, cala a boca. Porque se você falar pra alguém, tipo, sabe, isso de negovi, é certeza que... Acabou. Acabou. Ah, amor. Eu só recalmei que eu tive uma dor no cu uma vez. Acabou. 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 Meu pentecou e morroia até hoje. Não abre a boca que você vai se fuder. Não tem como. Isso é uma merda. O cara tá se... Uma vez a Alga Bonjovani foi lá no programa. Eu lembro a Alga Bonjovani. Aí o Danilo, na época do CQC, ela tava em algum lugar e com um vestido, tipo, parecia uma vaca. O Danilo falou, ó, você parece uma vaca. Aí, beleza. Passou uns oito anos. Daí ela foi no De Noite, né? Aí na hora que ela sentou no sofá, ela falou... Virou sério pra ele e falou assim, então, você me chamou de vaca uma vez. E no ponto, todo mundo comemorando. Olha a cara de cu dele. Não fala nada. Deixa ele se foder, velho. Ninguém apoia. Se um tá se fodendo, todo mundo já cai a avalanche. E se der ajuda, fodeu o cara ainda. Vai foder ainda. Vai fodeu o cara. Meu, mas lá é selvagem. Lá, assim... Bom, mas também, cara, olha a turma que tem lá, Digno. Então, é gente selvagem. É só os lixos. E a situação do Léo, como é que ficou? Tá lá, ele tá lá. Tá firme. Tá firme. Ninguém fala, tá vendo? Firme e forte. Não, não. Tem uma piada no início do Coldoping, né? Que voltou essa semana agora. Tem piada lá. A gente fez as piadas. Ah, lógico. Qual piada? Tipo o quê? Uma que o Murilo Couto tá de Doutor Estranho. Aí o Léo chega e fala assim, Doutor Estranho, você não tem um poder pra eu esquecer... O pessoal esqueceu que foi a Fazenda. Aí eu não sou o Doutor Estranho, só tô fantasiado de Doutor Estranho. Inclusive, eu tô indo numa festa fantasia. Você não quer ir? Tem uma fantasia de viking. É, meu amigo. Não tem jeito. Porque assim, durante a Fazenda, o grupo de WhatsApp tava bombando, né? É. O bullying ou não? O constrangimento. Não, mas gente cobrando que a gente zoasse, mas só que já tinha acabado as gravações. A gente já tinha entrado de férias. É, seus filha da mãe. Tô arregando, tô arregando. Aí ele foi pros Estados Unidos, os caras mandam assim, Se fosse no pânico, ia mandar três agora pra Orlando. Mandava mesmo. Pra fuder o cara. Só pra seguir ele. Mas tá parado, bicho. Não tem como mandar. Ainda mais nessa época de crise. Você fala, puta, vou gastar com isso. Mas como é que tava o clima antes? Antes do... Tipo novembro, assim. Como é que tava o clima de dezembro? Eu voltei quando já tava no final do acontecimento. E aí, como é que tava o clima? Cara, ele tava normal, assim. Ele, tipo, é muito profissional. Não, mas a galera, não... O bullying, o bullying offside, assim. Offline. Todo mundo quieto. Todo mundo quieto. É... É uma puta situação de bosta, né? É difícil, né? Você tá lá, tá... Puta situação. Não tem muito o que falar. E você sabe de uma coisa? Eu sou um cara que detesta reality show. Mas eu detesto. Eu não assisto nenhum. Você odeia? E daí as pessoas ficam me cobrando pra eu falar uma coisa que eu não sei. Mas agora eu não vejo também. Eu não sei. Eu falei, cara... Eu não sei. Eu sei assim que nem falar. Ah, já de picom saiu. Eu sei porque postaram no Instagram e eu vi. É, porque não tem como não saber. Mas assim, mas acompanhar os pormenores, eu não acompanho. Se entrar um cara que participou do Big Brother ano passado aqui e agora, eu não sei quem é. Não sei. É. Eu não sei quem é. Domini. Você lembra o Domini? Foi o último que eu vi. Foi o da Sabrina. Porra, 20 anos. Eu vi com o Batista. Foi o último que eu vi. O único que eu assisti também. Eu vi com o Batista, que a gente trabalhava de madrugada. Foi uma bomba. É. Uma bomba e a gente assistia na TV. Esqueceu o programa. Foi o da Japa, do Domi. Foi o último. É, eu também. O do Bambam foi o mesmo que deles ou não? O primeiro. O Bambam foi o primeiro. Eu vi do Bambam e vi o da Sabrina. O ré, depois eu não vi nunca mais. O Sabrina foi o terceiro. Eu não vi mais, cara. Ah, o terceiro é o segundo? Terceiro? Ah. É que a Globo, ela errou. Ela fez o do Bambam e logo depois ela fez o outro Big Brother colado. Ah, não esperou um ano. Não esperou. O Big Brother 1 e o 2 foi meio colado. Aí o da Sabrina foi um ano depois do primeiro. Aí foi o terceiro. Aí depois ela fez o do Alco. É o país do mundo que mais tem edição de Big Brother é o Brasil, sabe, né? Eu não sabia não. E a Fazenda também. Vinte e poucos BBB, sei lá quanto, o outro país que teve pra caralho teve onze. Eu vi um Portugal, o Jardel, ficou em quinto lugar. Ele ficou em quinto, o Jardel? Ficou em quinto lugar. O ex-atacante do... Do Grêmio, do Vasco. Do Grêmio, do Vasco. Grande Jardel. Porto. O cara da Taçará. Lembra do Jardel? Grande Jardel? É, o Grande Jardel. Cabeção, bombom de cabeça. Uma vez que eu estava assistindo o Benfica e Porto, ele era casado com uma mulher que saiu na Playboy. Os caras ficavam na arquibancada com o pôster da mulher do cara pra abalar ele, sabe? É lógico, né? Onde ele ia... É óbvio, pô. O filho é da puta, né, cara?